Bebete, vambora, hoje já está na hora Olha que o galo cantou, o sol vai raiar Você não parou de sambar Eu sei que você me é fiel Mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar Eu sou o seu homem E você minha mulher Mas quem não chora não mama Meu nosso neném tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar Já não posso mais chegar a casar Quem tem que estar em saudade Pois o novo gerente não é lá do meu amigo E depois como é que eu posso comprar Estando a perigo, novas sandálias pra você sambar Bebete Oh, Bebete Bebete, vambora, hoje já está na hora Vamos embora, amor Bebete, vambora, hoje já está na hora Olha que o galo cantou e o sol vai raiar Você não parou de sambar Eu sei que você me é fiel Mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar Eu sou o seu homem E você minha mulher Mas quem não chora não mama O nosso neném tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar Já não posso mais chegar a casar Quem tem que estar em saudade Pois o novo gerente não é lá do meu amigo E depois como é que eu posso comprar Estando a perigo, novas sandálias pra você sambar Bebete Bebete Bebete, vambora, hoje já está na hora 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 Bebete, vambora